Quando vocês olham para cá, o que vocês enxergam? Eu vou dizer, está agradável ou está desagradável? O rosto delas passa o que para vocês? Elas estão bem ou não? Vê se fica melhor assim. É a mesma imagem. A questão é, você tem que aprender a enxergar de vários ângulos, porque às vezes aquilo que você enxerga de um ângulo fica bem diferente quando você enxerga do outro. É a mesma imagem. O cérebro de vocês está viciado em montar coisas. E o cérebro adapta o que você vê àquilo que você funciona. Por isso é um grande problema quando o cliente vem com uma realidade diferente da sua, a sua tendência é adaptar a realidade dele à sua realidade. E isso vira um problema enorme, porque você enxerga o outro a partir do seu referencial. E quando você põe esse seu referencial, por exemplo, as mães não fazem isso. Se as mães não fazem isso, sabe quando você vai ver problema? Nunca. Porque o seu referencial criou uma barreira que aquilo não existe. Adivinha por que você cria uma barreira que aquilo não existe? Mecanismo de defesa, negação, isso não existe. Ou uma repressão, tira isso do caminho. Aí, os mecanismos de defesa que cada um de nós utiliza, atrapalha e muito quando nós vamos atender um cliente. Por quê? Porque esse nosso mecanismo de defesa vai criando cegueiras em relação ao cliente. A gente só enxerga no cliente o que nós somos capazes de enxergar em nós mesmos.